Olá a todos e a todas, a gente está aqui hoje para tentar discutir um pouquinho a celeuma causada depois da publicação do relatório quadrimestral pela Secretaria de Estado de Fazenda e onde houve, onde mostra um superávit de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Nós não vamos trabalhar com boatos e nem com fake news. Vamos tentar falar somente em dados oficiais, publicações oficiais e um vídeo oficial do governador do Estado de Minas Gerais. Nós vamos começar com um vídeo do governador de Minas Gerais no dia 13 de fevereiro desse ano, onde ele fala do reajuste da segurança pública. Vamos ver o vídeo. Você está dizendo então que esse impacto é possível de ser absorvido pelo Estado, esse impacto de 9 milhões. Sim, nós estamos falando que isso é no decorrer dos anos, não é isso? E com certeza será absorvido. E lembrando que nós vamos ter, como eu já disse, queda nos recursos aplicados na saúde que vai demandar menos, menos esfaqueados, menos vítimas de tiros. Então, tudo isso tem a sua contribuição. Pois bem, no dia 13, ainda era uma epidemia, mas nós já tínhamos notícia da gravidade dela. O governador disse, como vocês puderam ouvir e ver, que Minas Gerais tinha capacidade de absorver esses 9 bilhões. Então, o governador assume que Minas Gerais não estava caótica, como tantos pintam, como tantos pintavam. Eu estou falando isso levando em consideração as palavras do gestor maior do Estado de Minas Gerais, que é o governador do Estado, o Romeu Zema. Então, a partir disso, nós vamos discutir o que tem sido feito e o que pode ser feito. No dia 13 de março, onde a epidemia já havia se tornado uma pandemia, e com isso, todos os governadores, todo dirigente, todo chefe de executivo de qualquer parte do mundo já sabia do impacto que isso causaria no consumo. E como nós, nós temos os nossos impostos baseados no consumo, nós sabíamos que isso poderia ser afetado. Mesmo assim, nesse dia, o governador reduz o reajuste de 40% para 13%, impactando assim em 3 bilhões de reais os cofres públicos. Volto a frisar, a segurança pública tem todo o direito a esse reajuste, mas não só a segurança pública. Todos os servidores do Estado estão há cinco anos, no mínimo, sem reajuste. Nós, da Secretaria de Fazenda, não nos opusemos em momento algum ao reajuste da segurança pública. A partir daqui, como a fala do governador foi em março, nós vamos esquecer os meses de janeiro e fevereiro, que foram extraordinários para arrecadação de impostos, e vamos nos ater a partir da fala do governador, já que até então tinha capacidade para absorver os 9 bilhões, depois transformados em 3 bilhões de reais do reajuste da segunda maior categoria do Estado. Ninguém, em sã consciência, daria um reajuste para a segunda maior categoria, sabendo que não teria dinheiro. E isso, e o governador sabendo que poderia dar o reajuste, ele assim sancionou. Nós temos que saber que a arrecadação, ela não existe só a arrecadação tributária, existe a arrecadação tributária e a extraordinária. Nós faremos aqui, nós mostraremos então qual foi a evolução da arrecadação no período, somente esse período, nós vamos usar somente esse período da pandemia e da fala do governador. Então, de março desse ano a maio desse ano, ok? Vamos lá. Como pudemos ver, de março a maio de 2020, nós tivemos uma arrecadação total de R$ 24,99 bilhões. Se nós compararmos exatamente o mesmo período do ano passado, de 2019, de março de 2019 a maio de 2019, nós tivemos uma arrecadação de R$ 24,952 bilhões. Então, vocês poderiam me perguntar, opa, mas então houve um prejuízo de R$ 853 milhões? Teoricamente. Porque nós não podemos, seguindo os passos do secretário da Fazenda, nós não podemos analisar só a receita. Nós temos que analisar também a despesa. E é isso que nós faremos agora. Nós vamos analisar a despesa no mesmo período, exatamente no mesmo período, de março desse ano a maio desse ano. A despesa paga de março a maio de 2020 ficou na ordem de R$ 20,499 bilhões. A despesa, de março a maio do ano passado, de 2019, ficou na ordem de R$ 22,145 bilhões. Ou seja, quase R$ 1,650 bilhões. Mais que o dobro do que foi perdido de receita. Se nós colocarmos na ponta do lápis, então, no caixa do Estado, segundo o próprio governo, segundo os números do governo e segundo as falas do governo, sobrou dinheiro. Além disso, nós vamos pegar por base também só maio. O mês de maio desse ano e um pedacinho de junho. Em maio desse ano, a arrecadação total foi de R$ 8,5 bilhões. No ano passado, em maio de 2019, R$ 8,2 bilhões, R$ 300 milhões a mais. Em maio desse ano, nós arrecadamos durante a pandemia mais do que em maio do ano passado. Se nós levarmos em conta, agora só junho, já estou falando em junho, os nove primeiros dias de junho, nós arrecadamos mais de R$ 857 milhões a mais do que os nove primeiros dias de junho de 2019. Isso mostra que a arrecadação está numa ascendente. Não vai ser aquela tragédia que foi anunciada e a tragédia que está sendo usada como bengala ou como desculpa para algumas maldadezinhas ou atraso de salários, por exemplo. Quero aqui deixar registrado que a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais não é uma das melhores secretarias de Estado de Fazenda do país. Ela é a melhor secretaria de Estado de Fazenda do país, mesmo que às vezes ela não seja reconhecida como tal internamente, porque externamente e no mundo ela é reconhecida como a melhor do Brasil. e pode ter, nós já passamos por governos ruins, por governos bons, por governos horrorosos e nós sempre nos destacamos porque nós somos e continuaremos ser a melhor secretaria de Estado de Fazenda do país. Por isso, e é esse retorno que nós temos na arrecadação de impostos de Minas Gerais. O governador, para poder conceder o reajuste ao pessoal da segurança pública, ele usou a metodologia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais onde, nesse relatório quadrimestral, ele diz que 47,86% da receita corrente líquida está comprometida com a folha. Veja bem, da receita corrente líquida, não entram aí nem as outras receitas extraordinárias. Então, somente da receita corrente líquida, da receita tributária, da receita de impostos e taxas. E aí vem uma dúvida. Se nós, se 47% é comprometido com a folha de pagamento dos servidores, por que não pagar o servidor em dia? O que que se faz com os outros 53%? Evidentemente, se paga despesas. Mas por que não pegar essas despesas e levar para o final do mês, ao invés de levar o salário do servidor, que é quem arrecada, quem é quem está na linha de frente, que é o que está colocando a sua vida em risco para defender, para salvar vidas? As pessoas que estão fazendo isso não são as que estão lá correndo risco de vida, não. As pessoas que estão pagando, que estão deixando o salário do servidor atrasar, não estão com as suas vidas em risco. E o servidor público é uma obrigação nós recebermos isso. E isso pode ser feito, porque ela consome 47,86% da receita. Parcela o restante, os outros 53% das despesas, no decorrer do mês, e no decorrer do mês atrasa uma semana, o outro, dois ou três dias, e pague o servidor em dia. Nós podemos sim pagar todos em uma única parcela. Isso segundo a fala do próprio governador e os números que foram divulgados no relatório quadrimestral no final do mês de abril. Além disso tudo que eu falei, da evolução da receita do Estado, nós temos algumas receitas extraordinárias. Por exemplo, nos últimos dois meses, nós tivemos algo em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais de receitas extraordinárias. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que esse dinheiro está todo sobrando como o superávit que está lá no relatório. Só que, além desse valor, nós já começamos a receber, na data de hoje, parcelas de 750 milhões de reais. Nós vamos receber durante quatro meses esses 750 milhões de reais. Então, antes do dia 10, nós teremos esses 750 milhões em caixa. É mais um motivo para que o conjunto dos servidores receba. O salário do servidor, ele faz falta, não é só para o servidor. Ele faz falta para o dono da padaria, ele faz falta para o dono do supermercado, ele faz falta para o dono da banca de verdura, ele gira a economia. O salário do servidor é sagrado. O servidor público é a parte do Estado que é a camada que mais precisa do Estado. Essa camada só tem contato com o Estado através do servidor público, que é através do médico, do bombeiro, do enfermeiro, do assistente social. Essas pessoas não veem o Estado de nenhuma outra forma, somente na presença do servidor público. Nós não podemos penalizar o servidor público, porque ao penalizarmos o servidor público, nós vamos estar penalizando as pessoas que estão na base da pirâmide social. Existem algumas outras formas de se arrecadar tributos. Mesmo o governador dizendo que tem como absorver os 9 bilhões, mas nós podemos fazer tirando de quem tem muito e dando para quem tem pouco, e não usando o Robin Hood e as avessas. Nós podemos, por exemplo, tributar os veículos off-road, que são aqueles veículos monstruosos das mineradoras, que não pagam IPVA. Isso mesmo, aqueles veículos que podem custar dezenas de milhões de reais, não pagam nada de IPVA e você paga 4% no seu carro. O governador, na sua fala, para conceder o reajuste, ele diz que com isso ele economizaria, por exemplo, na saúde. Esse relatório quadrimestral nos traz uma coisa que chega a ser assustadora, porque em plena pandemia nós investimos 5,04% dos 12% que a Constituição manda investir em saúde. Se nós diminuirmos mais, o que vai acontecer com a saúde de Minas Gerais? Nós vamos diminuir mais ainda, em plena pandemia, nós não estamos investindo nem a metade do que deveríamos investir e vamos diminuir mais ainda? Pois bem. Eu ando muito tranquilo, as pessoas estão com dúvida, com muito receio da reforma da Previdência que deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa e eu acredito na palavra do governador, eu acredito que tenha bom senso. O partido do governador, assim como ele, é contra o aumento de imposto e a Previdência, o aumento na alíquota previdenciária para o servidor é um imposto, porque ele não é voluntário, ele é compulsório, não é facultativo. Então, se aumentar a alíquota, por exemplo, de 11 para 14, você vai estar aumentando em 30% o imposto da Previdência que cada servidor paga. Como eles são contra o aumento de imposto, eu não tenho dúvida nenhuma que serão contra o aumento da alíquota previdenciária também. Muito bem. Essa fala é para você, colega servidor da Secretaria de Estado de Fazenda. A gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir lutando. A nossa luta não pode parar. Nós temos que seguir vigilantes para mostrar que nós trabalhamos. E vamos mostrar que somos os melhores da fazenda, vigilantes, arrumando alternativas, mas expondo também as verdades. Sem fake news, sem boatos. Vamos trabalhar com números. Se eles mostram os números, vamos falar em cima dos números, mas desde que os números sejam verdadeiros. Nós não podemos jogar palavras ao ar e querer que essas palavras sejam consideradas verdades absolutas. Um abraço a todos vocês e a luta continua.